Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado O gosto de framboesa Pra correr entre os cadeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moços sem ter visto a vida Eu só queria ter doado E eu só queria ter tomado O gosto de framboesa Pra correr entre os cadeiros E esconder minha tristeza E o mundo sobrenome pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida Ou me depois se não chega a morte ou coisa parecida Mas talvez pra todos, eu adoro Eu sou bem? Eu sou bem novo E com o fundo do metrô E depois se derrubar no campo Não pode se perder a paz pra cá E a gente vai voltar pra pereira São as águas de março fechado Verão, Deus não desce de vida Nosso coração é pau É doido, é doido, é doido